Fiquei sabendo que sua mãe morreu, hein? Sinto muito. Obrigada. Se você pensar de alguma coisa, eu tô aqui. Eu tenho namorado. E eu tenho mãe. Fala, galera. Ai, travou aí. Vai, 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 continua. Fala, galera. Viajei 1.200 quilômetros pra ela tomar o melhor sair do Brasil. Vai, não para. Você mora onde? Eu moro do lado da sua casa. Ih, gravando, cagu. Bora, cagu, bora, cagu. Vai, 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 vai. Eu sou o Pabllo Emilio Escobar e a Bíblia. É aquele pic da RT aí, mano. Bagulho tranquilão, sem putaria. Se fosse putaria, geral estaria dando RT, como não é, né? Fortalece. Vai, não, mulher. Mais ou menos assim, ó. Meto peru nessas filhas da... Fica quietinho e não se mexe. Tá ouvindo? Ele tá bem cagado. Muito bem, Rex. Porra, tu tá de sacanagem, cara. Na porra, tá bom pra fazer uma brincadeira dessa, porra? O cachorro, caralho, porra. O cachorro de peluça, porra. Tá de sacanagem. O cachorro o quê? Na porra, tu tá bom, porra? Porra, vai com essa mulher, porra. O moleque novo, dobalho, porra. Deixa eu dar um tapa nesse cigarro aí, mano. Tá, agora tá acabando já, mano. Caralho! É isso aí, galera. Você vai não botar o brilho lá? É, ele que pegou na bola, chuta na cara, porra. Bate na bola como se estivesse batendo na tua mãe. Não, bora pra cima. Não vai lá, cara. Saci, faz o CV, Saci. Saci, o CV. Ei, 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 ei. Eu vou ensinar você aí, fica frito um ovo, viu? E é rapidinho pra fritar um ovo, tá? Ó, já quebrei aqui no prato. Olha aqui, ó. Não foi muito saldo por causa da pressão, hein, gente. Não foi muito sal, não. Vou te fazer uma pergunta. Tem 100 trocas na parede. Com quantas você se engasga? Nenhuma. Hum, profissional. Olhando os Estados Unidos, diretamente pro Brasil. Vai lá, segura. Segura, olha agora. Ai, Tive. Pega a menina. Larga ele, larga ele. Onde muitas pessoas acabam vivendo o verdadeiro aperto nos horários de pica, de pico. Se não tem as manhas, não entra, não. Se é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Cláudia, não. Só pra não parar. Só pra não ter uma pessoa que vai ter demonstracidade. Ai, pode. Que raste, que miséria. Pode falar, mãe. Oi, Cláudia. Beijão, ó, um negão aqui, Cláudia, olha. Vai pra esse passo pra esse. Ai, vou te falar, papo reto mesmo. Quem assume mulher com filho é otário. É otário. Quer Nutella, meu filho? Parecia até o frego daquele carido gay. Parecia até o frego daquele carido gay. Descobrirem um novo lugar. Aqui tem coisas muito boas e muito baratas. Não, 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 não. Se é banhane. Se é banhane. Que cansado. Receba, é o cara da conta sem dinheiro, pô. Vem, gatinha. Bota a mão no baco. Vem de quatro. Bota a mão no baco, baco. Vem de quatro. Vem de quatro. Vem de quatro. Bota a mão no baco, baco. Transformou a hoste em carne. Por que que não multiplica peixe na África? Porque lá o leite deixa o parceiro. Multiplicado. Por que que ele não transforma a terra em carne na África? Por que? Se ele pode transformar. Se ele não faz isso é porque ele tem os seus motivos. Você precisa de um Deus na sua vida. Não preciso. Porque você está possuído pelo demônio. Eu não preciso para não fraquejar em ninguém. Até porque está escrito na Bíblia que no final dos tempos tudo isso iria acontecer. Primeiro que não é briba. Quem falou briba? Você que é uma briba.